Oi gente, tudo bom? Então eu fiquei devendo para vocês vídeo de compras Então eu vou mostrar para vocês agora as coisas que eu andei comprando Eu já acumulei, tá gente? Não foi tudo de uma vez Vou mostrar para vocês algumas coisas de beleza que eu comprei Eu tinha alguns gift cards, algumas coisas assim que eu podia gastar E foi isso que eu fiz Então eu vou mostrar para vocês agora Vou começar com essa sacola da Ulta Vou mostrar assim rapidinho, tá? Sem muitos detalhes, senão vocês vão ficar muito longos esse vídeo Porque tem muita coisa Essa, ó, você é fora Tá? Então vamos lá Comprei essas máscaras da Tony Moly Essa daqui inclusive eu quero testar com vocês Junto, porque o que acontece? Você aplica e é um peeling Então você tem que pôr e esperar Porque é um peeling Aí depois você tira assim, ela vai crescer na sua face Se eu não me engano é isso Ela cresce e aí depois fica uma coisa gorda e você puxa Vai ser muito engraçado Eu quero testar com vocês, tá? Então eu comprei essas duas máscaras da Tony Moly Eu acho que custou, sei lá, 2, 3 dólares cada uma Eu comprei lá na Ulta também Esse outro negócio aqui que é da Tony Moly Que é um... eu só comprei, gente, porque eu achei bonita a embalagem Eu até tinha mostrado pra vocês no Insta É um... é um scrub Mas olha que coisa mais fofa isso aqui É tipo... é uma canequinha de café, ó Eles são muito perfeitos Deixa eu... vamos cheirar? Eu nunca... nem abri Ai, tem cheiro de café, ó E é um... um negócio Ih, o Rodrigo vai gostar Rodrigo ama café Ele vai... vou aplicar isso nele Se vocês quiserem que eu aplique isso nele Dá uma curtida aí no vídeo Porque daí a gente tem uma desculpa, ó O pessoal curtiu o vídeo Agora você vai ter que aplicar essa máscara em você Gente, curte muito Se tiver assim, tipo, umas... Duas mil curtidas Daí eu consigo fazer ele vir pra cá Tá? Porque senão... Vai ser difícil convencer Mas se a gente conseguir umas duas mil curtidas nesse vídeo Quem sabe eu consigo É um scrub Eu tô muito curiosa Eu quero muito mesmo Passar nele Enfim, vamos para a próxima coisa Curte aí o vídeo, gente Pra ajudar a convencer ele Tá? Vamos para o próximo produto Próxima coisa que eu comprei Ah, não foi nem na outra Na outra foi só isso, tá? Esses dois blushes, inclusive Eu até tinha mostrado pra vocês lá no Insta Eu comprei na PJ Maxx O que que aconteceu? São blushes da Kat Von D Tá? O que aconteceu foi o seguinte Esses blushes da Kat Von D Eles saíram de linha Porque eles estavam com problema de fabricação Algumas das cores Tá? Tavam ruins, assim, na aplicação e tal E eles eram vendidos por acho que 24 dólares E eu paguei 7 dólares em cada um deles Eu tava pensando em pôr um até no sorteio lá do Instagram Se vocês quiserem Também comenta aqui embaixo Num vídeo pra eu saber, né? Porque o único jeito que eu tenho de saber Se vocês estão gostando das coisas ou não É vocês deixando um comentário aqui Então comenta aqui embaixo O que vocês estão achando, tá? Se vocês querem isso no sorteio Que é um jeito que a gente tem de se falar, né? Então eu comprei esses dois Um é o Belilá Acho que é isso Mickey e Mallory E Samson e Belilá Não sei, gente Tá? Essas duas aqui Essas duas aqui As cores estão aqui Vamos então mostrar agora O que que veio dentro da sacolinha da Sephora Que veio não, né? O que eu comprei Na verdade não foi só na Sephora, tá? Tá tudo misturado aqui Bom, vamos lá Primeira coisa Esses lenços umedecidos aqui, ó De tirar maquiagem Eles são de coconut water Tá? Eu quero testar Isso foi bem baratinho Acho que custa 6 dólares Isso aqui Depois Eu comprei Dois esmaltes Que na verdade são os esmaltes Que eu comprei três Mas um eu não Acho que eu vou devolver Então tô muito satisfeita Eu não sei Acho que eu não preciso Na verdade Eu me empolguei Porque era 5 dólares Cada um tava baratinho Ó O primeiro é esse daqui Eu tenho umas cores parecidas com ele Tá vendo, ó Ele é bem bonito, mas E aí eu comprei esses dois Que inclusive São os Esmaltes que eu passei na minha unha Olha aqui, ó Tá vendo, ó Esse purpurina e esse preto Tá? Esses dois 5 dólares também Daí eu comprei Essa base Que eu já tinha falado pra vocês Sephora Cushion Que é uma base Mas ela é um pouquinho diferente Deixa eu... Ó Ela tem uma almofadinha aqui Tá vendo, ó E a base tá aqui Então essa almofadinha Que... Que você passa com essa esponjinha, ó Vem uma esponjinha Eu tô gostando bastante Eu acho que é uma base bem leve Pra você que só tá nos 40 Isso aqui funciona Porque aí não fica grudando assim Nas rugas, entendeu? Então essa é a base da Sephora A minha cor é a 14 É a primeira cor, tá? Eles não têm muitas cores assim, não Eu peguei a primeira Depois Isso aqui Eu vou contar uma história pra vocês Tava em promoção por 29 dólares Eu não sei Se eles não querem mais Essa Naked Mas eu comprei a Smoke Só porque tava em promoção 29, gente Eu nem sei O que eu vou fazer com ela Mas enfim Tá aqui Aí eu vou mostrar duas outras coisas Pra vocês Que assim foram as coisas mais Uh! A primeira das coisas É essa paleta aqui, ó Da Urban Decay A Moon Dust Eu mostrei foto pra vocês Eu já usei várias vezes Eu tô adorando Olha Eu já mostrei Ela é uma paleta toda de glitter Eu vou Eu tenho Eu até gravei já O vídeo dela Eu vou postar Se vocês quiserem Me avisa aqui nos comentários Ó Eu dou detalhes Eu faço as swatches Uh! Separadamente E a última coisa Que eu quero mostrar pra vocês É essa paleta da Anastasia Beverly Hills Assim Eu amei É uma paleta toda de iluminadores Mas ela é muito diferente Eu tenho um vídeo Que eu gravei já Eu não postei ainda Mas fazendo swatch De todas as cores E eu vou publicar pra vocês Muito, muito em breve Essa paleta Chama Moon Child E você acha só no site Da Anastasia Beverly Hills Mesmo Tá? Então essas foram as minhas compras Se vocês gostaram Das minhas compras Quiserem comentar alguma coisa Deixa aqui embaixo Pra saber Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo Então Duas vezes por semana Sempre às sete e meia da noite E domingo Tem os domingudes especiais Pra vocês Tá? Se você ainda não é inscrito No meu canal Aproveita pra se inscrever agora E me siga em todas as minhas redes sociais A gente se vê no próximo vídeo Beijo Tchau Tchau